Então, vamos ensinar a argumentar. Vou dar esse exemplo básico, vocês vão entender. A princesina Disney, ela é doida de vestido azul. Mas a ideia principal da história da Cinderela é o sapatinho de cristal. E as bonequinhas que vendem não tem sapatinho de cristal. Eu cheguei aqui e falei, essa não é a Cinderela, não tem sapatinho de cristal. Aí ela foi falar pelo irmão dela, que é pouco mais velho, e explicou, não tem sapatinho de cristal, não é a Cinderela. Aí ele parou e pensou qual é mesmo. Ele achava que era a Cinderela, porque a Disney vende essa imagem. Mas a ideia principal, ou seja, o conceito principal, foi detrubado. A argumentar ou se olhar o conceito. O conceito é esse, o sapatinho de cristal, que mais pouco que pareça. Mas é assim, gente. Quando você quer aprender algo, você primeiro tem que entender como é que se explica algo para uma criança. A partir daí, você vai dando um zoom e entrando nos detalhes. Existe outro caso que é um pouco mais triste, que é o seguinte. Antigamente, teve um assassinato, um policial do Hoppe atirou no morador. Esse morador estava com uma furadeira. E um policial do Hoppe achou que a furadeira fosse uma cena automática. Que era uma cena automática. E aí na entrevista que houve, o advogado do Hoppe falou, Olha essa foto da cena automática. E olha essa foto da furadeira. Elas não são parecidas? Aí ele falou, quem aqui não confundiria? Essa pessoa que fez isso, ela usou uma coisa que se chama sofismo. Sofismo, ele não vai olhar para você. Ele vai olhar para detalhes. Olha, gente. Como você está trabalhando com um advogado, o advogado vai usar muito o sofismo. Ele vai se focar nos detalhes para tentar induzir você que ele está com a razão. Entende? Mas o verdadeiro conceito, qual é? Olha, se eu estou com uma furadeira. Perturando uma madeira. Eu não estou usando ela como se fosse um devolvo para ela atacar. Eu não surprei nada por ele inteiro. A distinguir entre uma arma e uma furadeira. Vou atirar até assim. Entende? Esse é o conceito. Mas o cara se viu no detalhes. Tem um vídeo na internet que zoa essa entrevista. Que foi cómico. Aí o cara botou lá um devolvo, tá bom? O policial do golpe fez a piada. Mostrou a foto de um pato Donald. E mostrou a foto de um pássaro. E aí ele perguntou. Cadê você? Qual dos dois é uma régua e qual dos dois é o pato? Aí o entrevistador, né? Ora, esse sonho do delegado. Obviamente é o pato Donald. Aí ele meio brigando. No caso da sua eu erro, eu mataria o pato Donald. Mas o pato não possui esse rabinho que você vê aqui. Esse da foto que é o pato. E o marreco é o pato Donald. O que esse cara está fazendo na brincadeira da piada? Ele está fazendo uma coisa, ele está fazendo um filólogo. O filólogo, ele vai se focar na palavra. Agora, é óbvio que se você fala pato, você vai buscar biologia e vai tentar saber se o pato não vai ter rabinho ou não. Mas as palavras têm vários significados. E já é conhecimento de cultura geral que aquela figura do pato Donald é usada pela palavra pato. Entende? Você vai perceber que toda aula, todo o que vocês aprendem vai estar baseado exatamente nisso. A gente vai estudando os detalhes e o significado das palavras. E a gente vai esquecer os conselhos. Por quê? A ciência, a partir de um certo momento, ela quis se distanciar da filosofia. Ela vai falar, olha, a filosofia só discute ideias e não dá em nada. Eu quero ser mais pragmático. Entendeu? Então, tudo bem. Se eu quero mostrar para vocês, não, eu vou descrever os cursos de todo o nosso pensamento. Tá bom? E aí, a gente começa a nossa aula com a seguinte coisa. A origem da vida. Olha só. Eu acho que... Eu acho que eu vou conseguir roubar um tempo bom. A origem da vida, gente, ela tem uma ideia que é basicamente assim. A hipótese mais aceita até hoje, e é complicado, é a hipótese dos coacervados. O que são os coacervados? Basicamente, é o seguinte. Para de pensar. O que é uma célula? Em última instância, a célula é... Quem é que está naquela onda do monstro? Vai querer batata doce, frango e tomada ueira. E comer proteína? Basicamente, o que é comer proteína e comer carne? É comer um monte de célula, não é? A célula no vinho. O vinho é um monte de proteína. Aí, a ideia principal dos coacervados é essa. Você tinha uma sopa de proteína. Essa sopa de proteína se aglutinou e formou as primeiras células. Eu confesso para você que eu não gosto muito dessa ideia. Existe uma outra. Que é a dos meteólogos. Não é do que gosta da meteóloga. Tá bom? Esse meteólogo é aquela ideia que a gente tem em estudos hoje. Que a gente sabe que os meteólogos que vieram de Marte continham microrganismos fossilizados. Indicando que existia vida rudimentar no passado, lá de Marte. Que existia água, essas coisas todas. Acredita-se, alguns? Hoje em dia acredita-se. Isso, na minha época, era impensável. Mas, hoje em dia, acredita-se que a vida que ocorre na Terra veio desses meteólogos. De alguma região do espaço. É louco isso, não é? Mas, pensa. O que é mais louco também? Você imaginar que um monte de molécula que não tem vida se juntou e de repente surgiu vida. Isso também é louco. E existem duas. Eu não vou botar aqui como ciência porque não é aceito, mas faz parte do... Oi? É, tem outro nome. É... Tem... Mas faz parte da cultura geral, que é o criacionismo. O criacionismo, basicamente, é que vai fazer uma mistura de conceitos religiosos com conceitos científicos. E a nova vertente do criacionismo é a que a gente chama de design inteligente. O design inteligente, ele vai fazer uma armadilha. Ele vai falar assim. Ó, não estou falando de Deus. Estou falando que existe uma criatura superior que desenhou um traçado para a evolução das espécies. Ele vai falar. Olha o braço. Nosso braço é cheio de detalhezinho. Não é possível que, no meio do acaso, vai surgir uma articulação tão perfeita. O que acontece, gente? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a seguinte. A ciência moderna vai rejeitar esse tipo de ideia. E a ciência moderna, ela se baseia em razão. Cai bem ela. Infelizmente, o que acontece? Vocês têm que pensar da seguinte maneira. Para pensar, você que está aí estudando nesse colégio, é uma percentagem mínima da população brasileira. A grande maioria da população brasileira não tem acesso ao estudo. Muita gente ainda é anarfobento. Dá para pensar nisso? Aí, para para você. Você vai bater de frente com uma pessoa que mal sabendo escrever e que acredita que o homem veio do barco. É complicado. Você tem que ter um pouco de sensibilidade. Entende? A pessoa gosta da ciência. E principalmente no estudo da teologia tem que entender que o que está escrito lá na Bíblia é uma alegoria. Nada mais é do que passar uma mensagem para a turma. E não dizer uma verdade científica. O que está lá não é uma verdade científica, mas uma mensagem para a humanidade. O álcool é o álcool é o álcool é todo musical. Quem já viu um vídeo de álcool sabe que a cultura álcool é toda musical. O jazz álcool é a coisa mais legal que eu já ouvi na minha vida. É muito divertido. Você não entende nada, mas é alegre. Você vê que é alegre. Uma vez eu estava falando com uma moça, ouvindo, eu botei no Deezer, botei lá a música álcool em jazz. Aí eu disse... É legal. Mas é muito legal. O jazz tem uma origem álcool. Eu vi um documentário com isso, tem uma origem álcool. Enfim, tem essas duas explicações. Eu fico sempre preocupado com a ordem. Porque tem algo que você sabe. Eu tenho que terminar aqui. Deixa eu ver aqui certinho. Porque é o primeiro dia eu não tenho a noção do tempo. Eu tenho que terminar aqui as quatro vezes. Beleza. Então... O álcool é todo musicado. Toda a nossa leitura, gente, vocês que gostam do livro, prestem atenção. Nossa leitura é toda descritiva. Ela vai descrever o ambiente, vai descrever o personagem, vai descrever o tempo. Mas não é uma leitura oriental, alegórica, que vai se valer de metáforas. Você vê, todo o nosso pensamento cultural é baseado em uma descrição. E a ciência é assim. Quando a gente vai estudar uma célula... Olha só como é que é. Eu começo a criar uma célula assim. Quando a gente vai estudar a célula animal e o vegetal, qual a diferença? Vamos ver aqui o que você vai falar. Qual a diferença da célula animal e vegetal? O eucariante e o eucariante. Ah... As duas são o eucariante. Mas o que é, tipo, agora que é a característica? Oi? Ou tem mais alguma coisa? A parede celular. Sabe como é que você pode inferir que a célula vegetal tem parede celular sem um microscópio? Você vê? Eu que sabia que existe célula, eu preciso de um microscópio, não é? Autonomia. Julia. Então, Julia, eu preciso de um microscópio pra ver. Naquela época, o microscópio só vinha como se fosse um cristalzinho. Não vinha com detalhe. Mas para começar, se eu tenho uma célula que tem parede celular, concorda que essa parede celular vai me dificultar a mobilidade? Que ela vai ser mais líquida do que a membrana somente? Concorda comigo? E o que a gente vê no nosso dia a dia? Os animais... Eu sou um animal. Eu sou um animal e me movo com facilidade. E as plantas se aquecem. Não é? Ora, daí você inferir que nossas células são diferentes. Numa tem mais mobilidade, outra tem menos. É óbvio que a gente tem que estudar que dentro delas tem outras características que se diferenciam. A planta faz patossíntese. Ela possui uma maneira diferente. Mas a ideia principal é essa. A palavra animal, dentro disso, vem de ser que possui álcool. E vegetal, ela tem origem na palavra vigiar. Pensa que a árvore é como se fosse um grande vigia que fica olhando os agendóides. Entende? E também tem uma origem na palavra crescer. Cresta. Cresta. Cresta com pressa. A árvore é ele. Eles entendiam assim. Uma sequentinha crescia rápido e se tornava uma grande árvore. Mas pensa a palavra vigiar. Vegetar é ser vigiar. Entende? No latim. Estão entendendo de onde que fosse? Você percebe que estou pegando aquela ideia do filólogo das palavras e estou falando dos detalhes? Implicitamente? Mas eu não estou introduzindo um conceito para vocês. Não estou querendo uma questão de extinção como fazia antigamente. Então, a célula basicamente, gente, ela basicamente é constituída de duas coisas. membrana e citopágio. Não estou aqui distinguindo. Eu não estou querendo saber que estou entendendo de citopágio. Tá bom? Ah, se tem núcleos, não tenho. Estou fazendo uma célula geral. Tá bom? As primeiras células que a gente acredita que surgiram foram as células eucarionas. Tá bom? Calma. 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 A palavra pro significa primeiro. Ou seja, primeira célula. Propriedade privada. Calma. Primeiro que falou que essa terra é minha. Propriedade privada. Entende? É... Vamos lá. Caprião. Caprião. De carreira ou terra. Carião, gente, cai na terra. Mas, cai na terra. O fundo é a palavra núcleo em grego. Tudo bem? Eu gosto de mudar o conceito. O que acontece? A ciência lá com o Leonardo da Vinci, mista na modernidade, eu não poderia pegar o cadáver, porque o cadáver possuía álcool, e era a criatura de Deus, então eu não poderia mexer nele. Aí o Leonardo da Vinci teve que pegar cadáveres e dissecar e fazer anatomia escondido. Mas o pensamento da época dele permitia isso, porque o pensamento da época dele achava que um homem era uma máquina perfeita. Ninguém acha que funcionava, somente isso. Entendeu? Esse era o pensamento de sentido. Hoje em dia o filme faz um pensamento um pouco melhor do que um pensamento de máquina. Hoje a gente não se possui computador. A gente possui o hardware e o software. O software é o que guarda o código. E o código é exatamente o que está dentro da Arionte, que é o nosso código de genética. Então, cariocos, eu poderia chamar aqui da casa um código. Casa um código. DNA? É, eu não gosto de falar DNA, porque DNA é só que ela fica dupla. Código genético eu posso falar, por exemplo, do RNA. Entende? Código genético é todo conjunto. Tudo bem? E é ele que vai comandar a máquina. Tá bom? Então, cariocos, cariocos seria casa ou núcleo. O que acontece? Eu teria aqui um núcleo primontial. O formato, basicamente, de cariocos, é simplesmente você ter um código genético espalhado no seu código. em volta dessa membrana. Em seguida, a evolução, nós termos do eu, K, e onde? A palavra eu, significa verdadeiro. Eu significa verdadeiro. ou seja, a memória é a casa do código genético. E aí sim você começa a entender que a formação dessas células possui um núcleo determinado com o código genético lá dentro. Você percebe que eu não quero brincar nos detalhes? Não quero discutir agora as organelas sintropasmáticas, os seus nomes complicados, que nem falam a origem do latim, da onde comenta os nomes que dizem isso. Eu quero falar assim, é um conceito. Entende? E para pensar, que tipo de procurador a gente conhece? Alguém lembra? Pensa. Bactéria. 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 Botozoária. Bactéria. 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 Tem amos azuis. Deu para entender, vamos ver se vocês são espertos. E aqui? Que tipo de.... Que exemplo eu vou dizer de células eucariontes? Neurônio, célula epiterial, célula do osso, não é? Qual é a grande característica dos produzores e dos eucariontes? Qual a diferença entre eles? Pensa. Os eucariontes são espalhados. Os eucariontes são movidos. Você percebe como é que o nosso pensamento é ocidental? A gente fica ligado nos detalhes morfológicos. E não no que que caixa de risa, o modo de vida. Qual o modo de vida de um eucariontes? É um modo de vida autônomo. E o modo de vida de um eucariontes é viver coletivo. Então, é preciso viver esse coletivo para formar vários tipos de sistemas que formam um animal só. Consegue perceber isso? Um bicho só. Vê como é que é novo isso? Os primeiros indícios de vida é uma célula unicelular que olhava para lá e para cá, puxando comida, se reproduzia de vez em quando, depois de não explicar como se reproduz, mas basicamente é um bichinho que fica lá e para cá, puxando comida. Agora, esses bichinhos que são um pouco mais completos, organizados, só que eles têm mobilidade, só que eles passam a agir em conjunto. Olha que loucura! Quem é que falou que eles têm que agir em conjunto para poder vencer na evolução? A evolução vai explicar isso. A gente ainda vai chegar lá. Vocês estão entendendo, dá para pensar. Bem gostoso, eu explico isso para vocês. Modo de vida autônomo e infantil. Mas não é isso a grande característica, o conceito. A gente fica focado somente no detalhe. Está entendendo? Somente no detalhe. Faz a vida muito mais do que detalhe. Então, você vê como é que a gente adora caracterizar. Eu vou escrever aqui o que a gente já tem em biologia. Em biologia, a gente começa com... A gente começa com... Vida... Ipodomínio... Domínio... Reino... Divisão... Classe... Ordem... Família... Gênero... E, finalmente, espécie. A gente pergunta... Você acha justo a gente dizer que um homem veio de uma casa? Por tantas categorias, uma arma é uma espécie. O homem é outra espécie. Será que é justo a gente falar isso? Isso é uma casa enorme. O que acontece? Quando a gente vai estudar a evolução, para a gente, o que acontece é a seguinte coisa. Você começou aqui com os evalinhões. Esses evalinhões foram se juntando em baixa de conjuntos, coletividade. E aí, o que acontece é algo assim. Vou tentar desenhar para vocês essa cara. Aqui, no finalzinho, está o homo. O homo... O homo... Sábios... Eu vou botar o homo aqui, então. Vou botar o homo normal. Aqui, ó... Em paralelo a essa linha... Evolutiva... Como se fosse um homo no meio. Como se fosse um homo no meio. Em paralelo a essa linha evolutiva... De uma K. Em paralelo a isso... Tem... Sei lá... Uma lei. Está entendendo? Sei lá... Em paralelo a isso... Eu tenho... Os peixes. Aí você fala... Qual o método? Aí... As pessoas fazem aquela... Aquela política de tradição errada. Existe um vídeo no Youtube... Do... Mariano Fossum. Ele vai fazer uma crítica... Ao pensamento científico. Ao pensamento da evolução científica. Muito bom. Só que ele comete um erro. Um erro comum. Que as pessoas... Elas pensam assim, né? Que veio o peixe, depois a valência, depois uma cara... Do homem. Mas não é assim. Você tem que entender... Que o que a evolução explica... É que... O ancestral do avançado... Lá no passado... Veio o ancestral do macaco. Que por sua vez... Veio o ancestral do avaleio. Por sua vez... Veio o ancestral do peixe. Que no início de tudo... Era o ancestral dos eucarulantes. O que... Na verdade... Essas divisões... Várias... Vem aqui... Na verdade... É o que falar... Uma espécie... É onde você está... Um gênio maior... Isso aí... Isso está bem na matemática... Conjuntos. Você tem um conjunto... Uma espécie... Um conjunto maior... Do gênio... Um conjunto... Do gênio... Do gênio... Do gênio... Do gênio... Do gênio... Da gás... Então... Vai complicar... Mais ainda... A gente tem divisão... Os gênio... Domínio de vida... Sabe? Quantos terrenos... Cingémia... Em 2004... Vocês seriam crianças... Em 2004... Definiram... Que não existem seteninhos. De centipos. E... O domínio... São existem dois colorsplicando, O programionte... E o programionte. Existem dois domínios. Existem dois domínios e sete lindas. O programa é de um em dois. A gente não vai entender metade agora, não. Entendeu? Mas você vê como é que a história da origem da vida é muito complexa? Você precisa ter estudos. Muita gente trabalhando em cima disso. Mas a vida, ela se resume em uma coisa. Um código genético. Um código genético. E para pensar, como é que o nosso pensamento evoluta isso? Veio uma máquina de vapor. O homem é uma máquina de empenagem. De repente veio um computador. O homem passa a ser movido pelo código genético. Passa a ser uma máquina. Passa a ser um computador. É movido pelo código fonte. Você vê como é que o pensamento é antropocêntrico? Como é que as coisas vão tendo esse paralelismo? Eu sei o que está acontecendo. É a hora. Vocês estão no sono. Não é? Vocês estão muito em silêncio, cara. Vocês estão fazendo nenhuma bagunça e que vai ser esse? Podem me perguntar, entendeu? Não fica nessa não. Eu estou aqui para aprender junto com vocês, tá bom? Podem ficar sem medo nem nada. Mas eu não estou dando a matéria. Eu estou explicando algumas coisas loucas que vocês nunca ouviram falar. Mas as coisas loucas elas informam o nosso pensamento maluco. E hoje em dia... Foi em 2008, eu acho. Foi em 2008 até 2009. Hoje em dia já tem uma noção alta sobre vida. A gente já vê que, por exemplo, o código genético de DNA, ele é basicamente formado como uma estrutura de aminoácidos. Ela possui aminoácidos. O código é escrito aminoácidos. Mas ele tem uma estrutura de pósforo. Hoje em dia a gente descobriu algumas bactérias que possuem uma estrutura de acênio. Quando vocês aprenderem o químico, vocês não vão precisar entender uma coisa. Alguns elementos da tabela periódica possuem afinidade. O que é afinidade? Quer dizer que, por exemplo, se você faltar, eu posso botar alguém em um lugar. Mesmo eu não sendo o mesmo elemento químico. Mas eles possuem afinidades na hora de fazer ligações. E, no caso, o pósforo e o acênio possuem afinidades. E a verdade é que essa bactéria, eu não sei ainda o que aconteceu, mas essa bactéria vivia em um lugar que era muito poluído de acênio. E aí vem aquela coisa, né? Você é aquilo que você come. Para não pensar. O que os bactérias de protozoares, os eucariontes fazem? O mesmo. Com qualquer ser vivo. Você é aquilo que você come. Se no laguinho que você vive só tem acênio, não é mil. Vai acendo mesmo. E aí o que acontece? Descobriram que a cadeia de DNA desses bichinhos é o formato de acênio. Então, já entende-se que esse conceito de vida vai determinar como o pósforo genético é codificado. Se existe outro tipo de vida no universo, com certeza é alguma nova forma de pósforo genético que a gente não entende. É muito complicado. Eu fiz uma viagem no tempo. Vocês acharam que era muito viajante? Gostaram como não estaram? Eu tenho que fazer outro tipo. O geral sabe. O que que acha? Deu para entender a gente que é a sucinta? Sabe o que eu quis passar por vocês? A gente vive dentro de um paradigma. Você sabe o que que é paradigma? É o que eu estava sem falar. Tem uma... Fala mais claro. Pode ouvir. Tem uma... Tem uma historinha... Tem uma historinha que a gente coloca que é o seguinte. Existia... Existia uma jaula com um monte de macaquinho. Aí no meio dessa jaula tinha um... Tinha um... 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 Uma escada. Quando um macaquinho subia nas escadas, ele via uma banana que ele podia puxar. Só que toda vez que... Que... Isso que eu estou contando, eu esqueci de falar. É um... É um experimento. A ciência não se baseia em sua alimentação. Ela também não se baseia em experimentos. Esse experimento foi feito. Toda vez que um macaquinho puxava a banana... Um jato de água tacava água em todos os macaquinhos. E aí esse macaquinho largava o banano e voltava para baixo. Aí eles colocavam um macaquinho novo na jaula. Que não sabia o que acontecia quando subia... Quando subia a escada até chegar na banana. Aí ele subia... Vinha jato de água todo mundo. A partir do terceiro macaquinho... Todos os macaquinhos que já levaram aquela... Que o diabo de água gelava... Passaram a bater no macaquinho que pegava que subia. E esse macaquinho não entendia porque que estava pegando. Aí ele botava no quarto do macaquinho. Esse macaquinho que não sabia porque tinha que bater... Batia nesse também. Ao ver que esse macaquinho subia na escada. Sem saber por que. Ele nunca experimentou o jato de água. Paradigma não é isso. A gente entra dentro de um contexto sociológico...